Boa noite. A todos que assistem a TV Câmara Cubatão, a Escola do Legislativo e da Democracia da Câmara Municipal apresenta a palestra com o tema Reforma da Previdência, o que muda com as novas regras. O palestrante é o advogado especialista em direito previdenciário Sérgio Pardal. Lembrando a você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal, pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Aguardem! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Procurador Geral Legislativo, Dr. Roberto Tasso de Faro Mello E o nosso palestrante da noite, Dr. Sérgio Pardal Sr. Presidente, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos, é com imensa alegria a Escola do Legislativo, tem a presença hoje do Sr. Sérgio Pardal, a Esplanar, e o que muda nas novas regras da Reforma da Previdência. Bom, boa noite a todos, é com a presença hoje do Sr. Sérgio Pardal, e o senhor 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 Sérgio Pardal. O senhor Sérgio Pardal, e o senhor Sérgio Pardal, e o senhor Sérgio Pardal. Bom, boa noite a todos. Bom, boa noite a todos, primeiro lugar, eu só posso agradecer ao convite que me foi feito, inclusive porque eu amo Cubatão. Cubatão é um lugar onde a gente viveu muita política, a gente brigou bastante contra a ditadura militar, e para mim é sempre uma alegria ver a Câmara Municipal, eu estou dizendo, eu estava contando, eu sou do tempo do Zé Florentino, entendeu? Faz tempo já. E essa Câmara aqui sempre foi combativa, combativíssima. Aqui nós lutamos bastante contra a ditadura militar, bastante contra um monte de arbítrios e violências que vinham acontecendo. Evidentemente, para esse momento, a gente não fica muito contente de dizer que vamos continuar brigando, porque outra vez o arbítrio está aí colocado, outra vez a violência, a democracia, outra vez esses absurdos que estão acontecendo nesse desgoverno que, infelizmente, manda no nosso país hoje. Uma das coisas, por exemplo, é a questão da reforma previdenciária. Quanto tempo eu tenho? Meia horinha, está bom? Então, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal, não dá para ter muitas dúvidas sobre o que está acontecendo. Nós estamos falando de um seguro social, que é a tal da Previdência, um seguro social que completa quase 100 anos no nosso país. Então, não é qualquer coisinha que aconteceu anteontem. Pois bem, o seguro social desse só tem garantia efetiva a partir das contribuições. Está meio ruim o som? Está bom o som aí? A partir das contribuições. O que significa que, na verdade, só o que sustenta o seguro social é o trabalho formal, contrato formal, seja empregado, seja prestador de serviço, mas só o contrato formal garante o seguro social. Qualquer outra coisa é mentira. Nós estamos com graves dificuldades no país hoje, porque, eu até escrevi um texto outro dia, leiam a minha coluna, pessoal, pardaladvocacia.com.br, o meu site, e lá tem a entrada da nossa coluna no AT Digital, na tribuna, que é uma coluna toda segunda e toda quinta. Amanhã, por exemplo, eu vou falar um pouco das regras de transição, que é o que eu vim falar mais para vocês hoje. Pois bem, dei uma lidinha lá. Um dia desses eu falei, na minha coluna, a diferença entre empreendedorismo e o contapropismo. Já ouviram falar do contapropismo? O contapropismo é aquele regime onde cada um se vira por conta própria, entendeu? Cada um que se lasque, cada um que se arrebente sozinho. Evidentemente, o contapropismo acaba com qualquer tipo de seguro social, porque não se paga. Por exemplo, eu até comento isso lá. Imagina aquele sujeito que é o maior arrumador de chuveiros que existe na cidade. O cara é bom de chuveiro. Então, no bairro dele, arruma chuveiro para cá, arruma chuveiro para lá, sem contrato nenhum, claro. Todo final do mês, ele coleciona uma base de R$ 2.000 do seu trabalho mensal. Não é ruim, não é nenhuma fortuna, evidentemente, mas não é ruim. Eu quero ver alguém sentar com ele e convencê-lo a pagar R$ 400,00 de INSS todo mês. Ele vai dizer, não dá. Ou eu almoço com a família, ou eu pago INSS. Prefiro almoçar, evidentemente. Então, não dá. Lembrem-se, apenas um trabalho formal garante seguro social. Seja emprego, seja prestação de serviço, seja o que for. Mas só o trabalho formal, que é o que esse desgoverno não quer que aconteça. Bom, deixa eu falar um pouquinho, rápido, para vocês, sobre a questão do servidor público. Lembrem-se, até 1998, existiam três grandes diferenças da aposentadoria do servidor público para a aposentadoria do segurado do INSS. Simples. Primeira delas, a base de cálculo. Para o servidor público, era o último salário. Para o INSS, antigo INPS, sempre foi uma média de contribuições. Segundo lugar, o reajuste. O servidor tinha paridade com o trabalhador em atividade. O INSS se conforme com o NPC e a Chibon. Em terceiro lugar, o limite. O do INSS hoje, 5.840, e o do servidor público, era o mesmo regime, era o mesmo limite, salário e benefício. 33 mil o limite, então, assim seria o limite também do benefício. Bom, só tem um probleminha. O servidor público não precisava contribuir para ter direito a esse benefício. Na verdade, esse benefício era uma garantia do servidor. Tem um cara, um sujeito chamado Gerzone, assessor do Senado, ele me deu uma definição bacana. Ele dizia, olha, a aposentadoria do servidor era, na verdade, um salário diferido, entende? Um salário prometido para o futuro. É assim, meu amigo, eu sou Estado, tu trabalha há 35 anos bem bacana, depois eu deixo você parar de trabalhar e continuo pagando o seu salário. Era isso, tá? As contribuições que se faziam, por exemplo, para o antigo IPESP, era para pensão, era até para assistência médica, havia contribuição. Mas para a aposentadoria, não. A aposentadoria era uma garantia de um contrato formal entre o Estado, seja União, Estado ou Município, e o servidor público. Tá bom? Essa era a grande diferença. Pois bem, em 98, a diferença começa a acabar. Em 98 foi uma brincadeirinha, né? Eles mudaram a ideia do seguro social, colocaram aquela brincadeira de equilíbrio financeiro e atuarial, e o servidor público, que tinha no artigo 40 a definição dos seus benefícios, passou a ter, no artigo 40 da Constituição, a garantia de um regime próprio de previdência, de caráter contributivo, com a garantia de equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, a garantia do servidor não tem mais importância. A importância é o equilíbrio financeiro e atuarial. As coisas começam a mudar. Agora, lembre-se só do seguinte. Nas três diferenças, em 98, não acabou nenhuma. Em 98, houve uma projeção de futuro, que dizia assim, quando houver uma previdência complementar do servidor, o regime próprio comum vai ter o mesmo limite do INSS. O mesmo limite. Tudo bem? Evidentemente, até a hora que for instalado essa previdência complementar, não há limite. O limite é o mesmo do salário. Bom, em 2003, veio outra emenda. Aí, a bola da vez era o servidor. Está bem? Era o servidor público que apanhava naquele momento. O que mudou ali? Mudou ali a base de cálculo. A base de cálculo passou a ser média e não mais o último salário. O reajuste passou a ser um reajuste por índice, não mais acompanhando o servidor público. Até tem uma piadinha que o pessoal conta. está dizendo, ah, mas claro, o arrocho no servidor público é tão grande que é melhor o índice do que acompanhar o salário da ativa. Ó, é só piadinha, tá? Porque nenhum prefeito, governador ou presidente da República é imbecil o suficiente, nem esse aí que está hoje na presidência, é imbecil o suficiente para permitir que os aposentados tenham um aumento maior do que o trabalhador da ativa. a não ser que ele queira dar um golpe, não é? E para garantir o golpe, ele chama para greve geral. Só se for isso. Então, vejam, é uma perda sensível o acompanhamento do reajuste do trabalhador da ativa. Bom, isso muda em 2003, tá bem? Aqueles que ingressam no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004 já ingressam para se aposentar pela média, não mais pelo último salário. E para ter reajuste por um índice qualquer. não mais paridade com o trabalhador da ativa. Tudo bem? Para acabar o limite, para o limite ser igual ao do NSS, ainda falta a previdência complementar. Falta para o Estado e para os municípios, porque Federal já tem. Federal, em 2013, foi instituído lá o regime complementar, que é para nós uma bela porcaria de um regime de contribuição definida, não é? Que nem esses que os bancos oferecem, o chamado PGBL. Já ouviram do PGBL? É o plano gerador de benefícios livres. Livres do quê? De compromisso com você. Não tem compromisso nenhum. Pode dar coisa boa e pode dar qualquer porcaria. Só para ter uma ideia, um regime de contribuição definida é aquele que você vai pondo dinheiro todo mês e, quando chega na hora de se aposentar, pega essa fortuna que foi poupada e aplicada e divide pela sua expectativa de sobrevida. Imaginem vocês, se vier um boom inflacionário, e esse dinheiro que foi guardado se transformar em zero. Olha, para os matemáticos é uma grande alegria, porque zero dividido por qualquer que seja a expectativa de sobrevida vai dar zero mesmo, entendeu? E essa é a... Então não tem garantia alguma. Está bem? Bom, o que nós temos hoje, então? Nós temos essas mudanças que já aconteceram, mas tivemos também duas regras de transição importantíssimas para o servidor público. Lembrem-se, na emenda 41 de 2003, veio a garantia, aquele sujeito que já está no sistema, quando for se aposentar, se já tiver 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 na função, ele ainda pode se aposentar, o homem com 60 de idade e 35 de contribuição, a mulher com 55 de idade e 30 de contribuição, ele ainda se aposenta pelo último salário, mantendo a paridade de reajuste. Tudo bem? O governo Lula ainda trouxe uma PEC paralela na época, que é a emenda 47 de 2005, dando mais um avanço ainda, dizendo o seguinte, se quando o servidor for se aposentar, já tiver 25 anos de serviço público, 15 de carreira e 5 de função, cada ano a mais de contribuição que ele tiver, é um ano a menos de idade que ele necessita. É a chamada fórmula 95 para os homens e 65 para as mulheres. Lembrem-se, essa aplicação só cabe quando tem o tempo completo para aposentar por tempo de contribuição, que é 30 anos a mulher, 35 homens. Não confundam com a aposentadoria do INSS, que tem o fator previdenciário e o cara se livra do fator quando atinge a somatória, que era 95 até o ano passado, esse ano e ano que vem é 96, depois 97. Para o servidor, isso não tinha mudança prevista. Lembrem-se, era a regra de transição. Até para poder entender bem isso. O que é uma regra de transição? Bem simples. Eu pego o mundo de, o universo de segurados. Aquele segurado que, quando a regra mudou, já tinha direito adquirido pleno, que nem o Faro, por exemplo, já tem direito pleno de se aposentar nas condições que estão aí. Para ele, nada vai mudar. É direito adquirido pleno. Aquele outro que só vai entrar no sistema quando a regra já mudou, conforme se entrou assim, assim será. e aquele que já estava e não tinha completado direito ainda. Aí é que o bicho pega. Antigamente, muito antigamente, diziam que o direito em formação era uma espécie de direito adquirido. Diziam que não podia mudar a regra no meio do jogo. Claro, bacana isso. Só que agora isso não vale mais nada. Agora é mera expectativa de direito e na expectativa de direito ele cai na regra de transição. Bom, começa aí a complicação. Por quê? Porque a regra de transição, na minha modesta opinião, não poderia ter modificações posteriores. Se ela é uma regra de transição, ela é uma regra do momento, não é? Então, imaginem vocês. Joãozinho ia se aposentar com 35 anos de contribuição e, vamos dizer, teria 53 de idade, porque começou a trabalhar muito cedo, coisa e tal. Então, nessa brincadeira, nessa brincadeira, quando chegou em 98, ele teve que pagar um pedágio de 20% do tempo que faltava e teve que obedecer a regra de no mínimo 53 anos. Aí ele fez o cálculo e viu que não tinha problema. No dia que ele completasse 35, que ele completasse 53 de idade, ele tinha 35 de contribuição e mais 20% que faltava. Beleza? Beleza. Em 2003, a regra mudou. Em 2003, disseram, meu amigo, quando você completar os seus 53, etc, 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 você tem direito a se aposentar, não tem problema. Porém, não é pelo último salário. Não, não, não. É pela média. Em segundo lugar, não tem paridade de reajuste também. Em terceiro lugar, atenção, para cada ano que falta para atingir a idade da regra nova, para o Joãozinho, a regra nova é 60 anos. Para cada ano que falta, ele perde 5%. Ou seja, com 53, ele ia se aposentar pela totalidade do seu último salário. Agora, se quiser se aposentar, ele se aposentaria no mesmo tempo, na mesma data, mas com 65% da média de contribuição. É muito absurdo. Bom, aí veio essa regrinha dizendo, mas tudo bem, você trabalha um pouquinho mais, chega a completar a formuleta 95, coisa e tal, e aí você se aposenta ainda pelo último salário com paridade de reajuste. O bicho começa a pegar, porque a PEC 006, lá no finalzinho dela, o que ela faz de mais imediato, é a revogação das regras de transição que estão colocadas na emenda 41 e na emenda 47. ou seja, vem nova regra de transição, exatamente com mais exigências ainda. E uma coisa um pouco pior, que é a mudança radical de cálculo que eles querem fazer. Bom, vou interromper um pouquinho agora a questão do servidor e falar exatamente da emenda, o que vale para todo mundo. Olha, primeira coisa importante, em 99, quando veio a nova média e que depois passou a valer também para o servidor, lembrem-se, a média vigente hoje é a média dos maiores salários que representem 80% de todos desde julho de 94. Vou traduzir. Você pega de julho de 94 até a data que vai se aposentar, todos os salários, atualiza bonitinho, descarta os menorzinhos até tirar 20% e faz a média do resto. Tudo bem? Na época, esse advogado aqui brigou com o Valdeque Ornelas, que era o ministro da época, eu saí xingando e dizendo que uma média pior do que essa é impossível de existir. Eu vou engolir feio isso, porque segundo a PEC 006, a média agora se faz computando todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data da aposentadoria. Está bom? Então, pessoal, entendam o que está mudando. Enquanto antes, o seguro social tinha como importância principal, como preocupação principal a garantia do seu segurado, agora a importância é o equilíbrio financeiro e atuarial. Sabe o que é o cálculo atuarial? É aquela matemática mais bacaninha, porque é a matemática da estatística, que nunca é tão exata assim, não é? A estatística é aquela... Qual é a chance que eu tenho de ganhar na loto? Ah, de 1 em 5 milhões. Então, esse espaço é a ideia da estatística. O cálculo atuarial é isso. Eles estão muito mais preocupados na garantia financeira do seu sistema do que na garantia do segurado. É um problema? Vejam, o mais importante do seguro social, na verdade, era dividido em três fases. Número um, a garantia efetiva do seu segurado. Número dois, abrir vaga no mercado de trabalho para a molecadinha que quer trabalhar, não é? Abre vaga, tira o cara do trabalho. E número três, era preciso, efetivamente, garantir a distribuição de renda nesse país. Vejam, de 5.800 municípios que o país tem, eu vi um trabalho outro dia dizendo que por volta de 1.270 vivem exclusivamente dos pagamentos de benefício do INSS. É o seu habitante que veio para o sul, aposentou-se aqui, voltou para casa. E essa distribuição de renda que esse grande seguro social chamado INSS nos leva. Ah, deixa eu até, eu falei isso na hora que nós estávamos descendo a escada. Lembrem sempre do seguinte, pessoal, por pior que seja o cálculo, por pior que seja as aposentadorias de caráter voluntário, lembrem-se sempre que só o seguro social garante invalidez e pensão por morte. Não tem PGBL que pague invalidez ou pensão por morte em pagamento mensal continuado. Eles podem te prometer uma indenização, um segurinho, mas pagamento mensal continuado só para aposentadoria demarcada. Aquela, ó, eu vou me aposentar daqui a 25 anos, quanto é que eu pago? Aí você vai pagando por 25 anos para se aposentar depois. Se no meio do caminho ficar inválido ou vier a morrer, dançou. Porque a única coisa que você consegue é um pagamento de uma indenizaçãozinha lá para a família e nada mais do que isso. Então, lembrem-se, apenas o seguro social dá garantia efetiva. Está bem? Se eu pudesse convencer todo mundo disso, o INSS estava maravilhoso. Mas, é uma das coisas mais importantes que se tem. Bom, o que muda agora? Primeiro lugar, pessoal. O grande objeto da mudança em 98 era acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. É até bacana. A Carta Capital dessa semana trouxe uma matéria de capa importantíssima. O pessoal do SECOM da Unicamp desvenda a sacanagem que é a proposta da PEC. Essa ideia da reserva de um trilhão, esse monte de mentiras. E lá eles provam uma coisa muito bacana. As aposentadorias por tempo de contribuição, 35 anos para o homem, 30 para a mulher, é aquela mais superavitada que existe. Porque essa tem um tempo efetivo de contribuição. Mas ainda, provaram no cálculo que o dinheiro que entra de custeio da aposentadoria por tempo de contribuição, não só garante esse benefício, como ainda subsidia as aposentadorias por idade concedidas apenas com 15 anos de contribuição. Ou seja, a aposentadoria por idade, mesmo que seja um salário mínimo, é muito mais dispendiosa do que há por tempo de contribuição. Vejam, uma das coisas que estavam colocadas na emenda e que, infelizmente, já caiu. eles queriam aumentar a carência do INSS para a aposentadoria por idade de 15 para 20 anos. Um economista fez um cálculo e mostrou que, dentre os aposentados de hoje por idade, 70% não estaria aposentado se fosse exigido 20 anos. Como era só 15, conseguiram aposentar. Então, pensem, 70% dos aposentados por idade têm mais de 15 de contribuição, mas não atingem 20. Então, vejam como essas mudanças são graves. Bom, a aposentadoria por tempo de contribuição termina porque eles colocam um valor de idade mínima equivalente à aposentadoria por idade. Só para ter uma ideia, para o servidor, já passou idade mínima em 98. O servidor, homem, para se aposentar com 35 de contribuição, tem que ter 60 de idade. A servidora, para se aposentar com 30 de contribuição, tem que ter 55 de idade. Mas, atenção, não confundam com a aposentadoria por idade, que é 65 para o homem e 60 para a mulher. Tudo bem? Agora, nessa PEC 006 desse desgoverno, a proposta é idade mínima para as mulheres 62 e para os homens 65. E aí acabou, porque não se discute mais nada. Daí para frente, a discussão é no campo do custeio, é no campo do cálculo. O cálculo é, mas é medonho. Vou dar uma ideia do que eles querem. Eles estão dizendo assim, o cálculo, tanto para o servidor, quanto para o regime geral, será a média toda, ou seja, não se tira mais os menorzinhos, e vai ganhar 60% da média quem tiver até 20 anos de contribuição. Como? Com 5 ganha 60%? Sim, com 10 sim, com 15 sim, com 20 sim. Até 20 anos de contribuição ganha 60% da média. A partir daí, cada ano a mais vale mais 2%. como é que é? Para atingir 100%, eu tenho que ter 40 anos de contribuição? Sim, senhor. Homem ou mulher, não tem diferença nesse cálculo. Medonho, não é? Olha, para radicalizar, imagina o seguinte, hoje, quando você aposenta por idade, você ganha 70% mais 1% para cada ano que contribuiu. Por exemplo, a carência é 15 anos, eu só tenho 15 anos de contribuição, logo, eu vou ganhar 85% da média, 70 mais 15 anos de contribuição. Beleza? Se eu tiver 30 anos, 100%. É assim que está hoje no cálculo. A invalidez, por exemplo, até 95, também pagava diferentemente. Pagava 80% da média mais 1% para cada ano de contribuição. Vamos lá, o cara tinha um ano só de contribuição, aposentava com 81% da média. Tudo bem? Agora, a palhaçada deles é 60% para qualquer um até 20 anos e 2% a partir daí. Então, aquele cara que ia aposentar com 85% da média porque tinha 15 de contribuição e aposenta por idade, sai com 60% da média, não mais 85. O inválido, que tem um ano de contribuição só, ao invés de sair com 81% da média, vai sair com 60% da média. E aí, para o servidor público, tem outra diferença importantíssima. O regime próprio do servidor, de acordo com a PEC 006, só disporá de aposentadorias e pensão por morte. Aposentadorias, ou por idade, ou por invalidez, pensão por morte. Espera um pouquinho, e se o cara fica doente? A licença de saúde, que no NSS chama-se auxílio doença. Atenção, pessoal, a licença de saúde pertence ao ente, ao contratante, ao patrão. Entenderam? Licença de saúde, quem tem que pagar é a Prefeitura de Cubatão, o Estado de São Paulo, a União, e não mais os regimes próprios. Tudo bem? Isso são mudanças que estão colocadas. Agora, o que vai pegar mesmo, de verdade? Primeiro, a mudança de cálculo. Ah, duas coisinhas mais ainda. A pensão por morte. Pessoal, a pensão por morte hoje paga 100% no NSS. No regime próprio, não. No regime próprio, a pensão paga 100% até o limite do NSS, R$ 5.840, e o valor que excede isso só paga 70%. E já está assim há muito tempo. Desde 2004, veio a lei que regulamentou a emenda de 2003, então já está assim há muito tempo. Não é verdade então que o servidor ganha 100%. Não ganha. Ele ganha 100% até o teto do NSS. Só. Bom, a base de cálculo deles vai ser 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, a viúva sozinha ganha 60% e não reclama. Pior ainda, eles estão jogando aqui um problema na acumulação de benefícios. Prestem atenção que essa é complicada. por exemplo, o sujeito tem a sua aposentadoria, a esposa faleceu, ele tem direito à pensão por morte. Hoje, não se discute, claro que pode acumular. Do mesmo jeito que hoje, você pode aposentar no regime próprio e aposentar também no NSS, se você tem as atividades que são permitidas. Tudo isso eles querem mudar. Eles querem colocar agora a base da acumulação com fatiamento. Prestem atenção. A ideia é a seguinte, eu tenho uma aposentadoria e uma pensão, por exemplo, eu tenho direito a maior na íntegra e a menor vai ser fatiada. O valor até um salário mínimo eu ganho 80%. O valor de um salário a R$ 2.000 eu ganho 60%. De R$ 2.000 a R$ 3.000 eu ganho 40%. De R$ 3.000 a R$ 4.000 eu ganho 20%. E de R$ 4.000 para frente eu ganho só 10%. Tudo bem? Esse é o fatiamento. Ou seja, permite-se a acumulação, mas não na integralidade, como seria efetivamente o direito. Tudo isso, pessoal, são as complicações que inclusive já vão bater na regra de transição. Vamos pegar um exemplo básico. O sujeito tem condição de se aposentar hoje no regime próprio, mas ele vai perder alguma coisa pela média porque não tem a idade total ainda da regra nova. Então ele perde, vamos dizer, 20%, 30% sobre isso. Evidentemente, se ele esperar o tempo necessário para completar 100%, ele entra no cálculo novo da média que leva em conta todos os salários de contribuição e ainda por cima a partir de 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. Então, se ele tem 35 anos de contribuição, ele não ganha mais 100%, ele ganha 95%. 100% apenas para quem completar 40 anos de contribuição. Bom, e aí vem as regras de transição para a gente acabar essa primeira brincadeira e poder trocar ideias. Primeira coisa importante, pessoal, quem é que vai manter o direito de se aposentar pelo último salário e com paridade de reajuste? Primeira coisa, só quem entrou até 2003, isso todo mundo já sabe, não é? A partir de 2003, a base de cálculo é a média e o reajuste é pelo índice. Tudo bem? Então, até 2003, quem entrou até 2003 e for se aposentar com eles 65 anos de trabalho, elas 62 anos anos de trabalho, não, de idade, 65 de idade, 62 de idade. Nessa condição, aí sim, ainda é possível se aposentar pelo último salário e com paridade de reajuste. Claro, já tendo os 35 de contribuição, ele e os 30, ela. Não atingindo essa brincadeira, existem regras de transição que possibilitam os homens desde 56, as mulheres desde 51. Existem regras de transição, sim, mas acontece que essa transição será paga pela média de todos os salários e ainda por cima no cálculo de 60% até 20 anos e 2% só a partir daí cada ano a mais que tiver. Então, vejam que as regras são complexas desse ponto de vista. O que é importante lembrar? É importante lembrar que sair correndo agora para se aposentar rapidinho antes que a regra mude é uma grande bobagem. Em relação ao INSS é um pouco diferente porque no INSS você se aposenta e não precisa nem contar para o patrão que se aposentou, tá bem? No serviço público não é assim. A sua aposentadoria exige a sua exoneração. Você não segue trabalhando após aposentar-se pelo regime próprio. É por isso que não dá para sair correndo que nem maluco achando que vai perder o direito que já é adquirido. Lembrem-se, se você já pode se aposentar hoje não precisa correr. Ah, e se eu não posso me aposentar ainda? Aí, meu filho, é que não vai correr mesmo porque não adianta nada. Tá bem? Eu estou dizendo é que isso que você já tem direito hoje você não vai perder. Eu estou dizendo que você deve, se tem direito a se aposentar já na integralidade, solicite o seu abono de permanência que além de ser a devolução da contribuição que você está fazendo a mais significa nitidamente o seu direito adquirido. Tudo bem? Quem ainda quer continuar trabalhando já tem direito a se aposentar solicita o abono de permanência e pode ficar sossegado. Não perde o direito que já tem. Pode ser que em alguns casos, casos raros, mas pode acontecer também de, mesmo pelo cálculo novo, ficar mais interessante o cálculo posterior. Pode acontecer. O cara tem mais de 40 anos de contribuição ou tem 40 anos de contribuição, teve um crescimento funcional, vamos dizer, nos últimos 5 ou 10 anos. Então, ele tem efetivamente uma melhora que vai lhe dar uma aposentadoria melhor. Pode acontecer. Agora, aquilo que ele tinha direito não vai perder de jeito nenhum. Tudo bem? Existe uma regra de transição que só vale para o INSS, que é aquele sujeito que está com 33 anos de contribuição ou a moça que está com 28 anos de contribuição, esse tem uma regrinha torpe que inventaram lá, que ele pagando 50% a mais do que deve, ele ainda se aposenta pela média atual com fator previdenciário e tudo mais. Ou seja, ainda tem um cálculo que pode ser mais favorável, mas esse cálculo, essa regra para quem falta dois anos para se aposentar por tempo de contribuição, é apenas para o regime geral, é do INSS. Para o servidor isso não cabe, porque o servidor já tinha antes o seu limite de idade, já tinha antes a regra de transição, também com idade mínima. Tudo bem? Então, nesse caso, não há muito o que fazer. Bom, para concluir, então, essa exposição e abrir as dúvidas que vocês possam ter, o que é o mais importante nesse momento? em primeiro lugar, não se sintam profundamente derrotados, está bom? Vai passar essa porcaria, é um negócio torpe, nunca podia ter passado uma coisa dessa, mas lembrem-se, algumas vitórias nós tivemos. Existia um projeto de capitalização que era terrível, era a chilenização da previdência brasileira, era jogar 800 milhões ao ano na mão dos bancos, nós conseguimos fazer com o que não acontecesse. Do mesmo jeito, havia uma grande violência no crescimento, no aumento da carência para a aposentadoria por idade do regime geral, de 15 para 20 anos, era uma maldade sem fim com os mais pobres, com os mais necessitados, conseguimos derrubar essa porcaria. Havia ainda uma possibilidade da pensão por morte ser abaixo do salário mínimo, conseguimos derrubar essa porcaria também. E quando eu digo conseguimos, conseguimos porque fomos para a rua, fizemos mobilizações, jogamos o conhecimento mais claro do que estava acontecendo. E quem participou do nosso Fórum em Defesa das Aposentadorias, aqui em Cubatão, São Vicente, Guarujá, Pra Grande, Santos, sabe muito bem que isso foi importante. Vão dizer, ah, nós perdemos porque vai aprovar essa porcaria. tudo bem, perdemos, mas os alemães não levaram de 7 a 1 dessa vez, tá bom? O que importa é a gente conseguir reunir forças para conter o máximo possível as violências que vão acontecendo. Agora, alguma coisa vai passar, não tem jeito, a gente sabe disso. O nosso grande problema no Senado é que o Senado fez um acordão com a Câmara e vai aprovar sem mudança efetiva para que possa ser promulgado sem retornar para a Câmara dos Deputados. Veja, eu não vou querer iludir vocês aqui e dizer que a gente consegue impedir esse acontecimento. Não vou querer dizer, olha, vamos todos a greve geral amanhã que isso não vai passar. Vai passar, não tenho dúvida, vai passar. O nosso problema é, na PEC paralela, tem regras que nos interessam e tem coisas que não são tão boas. A PEC paralela vai ter um debate mais profundo. Então, isso para nós é importante. Segundo lugar, existe um bando de louquinhos, doidivanas da vida que vão tentar enfiar o processo de capitalização, seja através da PEC paralela, seja através de outra coisa qualquer. Esse é o maior problema que nós teríamos. A capitalização significaria em 10 anos o fim do seguro social brasileiro, o fim do sistema previdenciário, o fim em todo tipo de seguro, porque é um negócio terrível. Imaginem vocês, eles queriam fazer com que as contribuições daqui para frente fossem dirigidas a um regime de capitalização, a um regime de contribuição definida, um PGBL da vida, quando, na verdade, o que nós temos é um regime de repartição, aquele em que os que estão em atividade contribuem e com essa contribuição se paga o benefício de quem está inativo. Essa é a forma correta, é assim que se faz em qualquer país civilizado. Para terminar aqui e abrir, porque eu acho que muita gente deve estar cheio de dúvida para me perguntar, eu acho que a gente tem que tentar esclarecer o máximo possível, eu gosto sempre de lembrar, até um grande pensador português que já morreu, chamado Ilílio das Neves, em um livro dele importantíssimo, que é o Direito da Segurança Social, ele diz assim, em país civilizado, é preciso que se construam três colunas básicas de garantias. A coluna central é um seguro social contributivo e compulsório sob responsabilidade do Estado, onde todo trabalhador tem entre um salário mínimo e um limite, que pode ser R$ 5.840,00, qualquer trabalhador vai contribuir e ter direito nesse patamar. Tudo bem? Do lado de cá, nós temos a assistência social, que tem que garantir todos aqueles que não conseguem ingressar na coluna principal. Então, quem não consegue usufruir no mínimo de um salário mínimo todo mês, tem que ter garantia de assistência social sob pena do caos acontecer, sob pena de um grave crescimento da miséria. E do outro lado, do lado direito, é preciso ter previdência complementar de bom tamanho. Pode ser PGBL, pode ser o que for, mas previdência complementar que garanta que aquele trabalhador que ganha acima do limite do INSS possa se aposentar de verdade. Meu mestre, Aníbal Fernandes, a quem sempre eu faço saudações, saudoso Aníbal Fernandes, me ensinou que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos, entendeu? Parar de trabalhar. Quando um sujeito ganha, por exemplo, 15 mil por mês no seu trabalho, é difícil eu dizer para ele que se aposente com 5 mil. Agora, se ele puder se aposentar com 10 mil ou com 12 mil, ele se aposenta de verdade, não é? Se aposenta de verdade e vai gastar dinheiro no único lugar onde um crescimento econômico vai criar emprego. Sabe o que é? É em prestação de serviço, é em entretenimento, é preciso que o aposentado possa, no mínimo, todo ano, ir para a parecida, fazer sua promessinha, gastar o seu dinheiro, fazer com que o comércio do Brasil se movimente. Pessoal, o único lugar onde o crescimento econômico vai dar emprego para todo mundo é entretenimentos, prestação de serviço e, para isso, sem dúvida alguma, os aposentados são de suma importância. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Antes de abrir as perguntas, gostaria de registrar a presença do vereador Toninho Vieira e convidá-lo para fazer parte aqui da mesa e também do nosso superintendente da Caixa de Previdência, doutor Amaral. Obrigado. Agora aberto para a pergunta. Só gostaria quem for fazer pergunta, vim aqui ao nosso púlpito para ter o registro da pergunta. por favor, tem que ir. Boa noite. A gente já falou muito de Previdência, são muitos anos. Então, vou te fazer uma pergunta que você já fala sobre isso há muito tempo. E a Previdência é deficitária, porque eu lembro que antigamente você batia nisso. Eu ouço na Rádio Bandeirantes, na TV Globo, tudo que é lugar. a Previdência é deficitária. Eu trabalho com Previdência pelo menos uns 30 anos e vejo que todo mundo é obrigado a contribuir, inclusive eu, me encaixo naquela hipótese que você colocou lá dos 400 reais. Dói para um profissional liberal para o autônomo pagar. Ela é deficitária? Você acha que ainda é? Pode vir ao cúpto aqui. Mas duas ou três é rapidinho. Duas ou três eu mato sem me perder. Estou anotando, inclusive. Boa noite. Meu nome é Edmilson, sou engenheiro aqui da Prefeitura. É com relação ao acúmulo. Eu sou engenheiro aqui da Prefeitura e sou professor no Instituto Federal. E quando você disse que sobre o fatiamento nessa nova regra, até porque pelo artigo da Constituição, se não me engano, de 17, permite que eu possa fazer o acúmulo se não houver sobreposição de horários. Quer saber se esse, como que vai ser feito isso e como vai ser o fatiamento com relação o primeiro, a integralidade no primeiro, no primeiro, no maior, no maior em valores ou no maior... Valor. Valor. E se, por exemplo, eu aposentar primeiro no menor valor? Certo? Tem essa ideia para ler isso. Mais alguém para fazer pergunta? Doutor Douglas? Então, vamos lá. Então, vamos as duas. As duas ou... Pode responder. Pessoal, em primeiro lugar, não caiam nesse monte de mentira que os caras estão dizendo. Leiam Carta Capital. A matéria de capa da Carta Capital, que é um trabalho da SECOM, Unicamp, mostra tudo errado nesse trabalho. Até interessante, esses malucos falaram que tudo é deficitário, deficitário, mas na hora de soltar as planilhas, eles decretaram segredo. É segredo as planilhas. Pois bem, já escutaram falar de engenharia reversa, o cálculo de engenharia reversa. Foi o que fez a SECOM. Pelo final, foi buscar o começo. E encontraram justamente esse monte de mentiras. Os caras trabalham com um cálculo aonde o custeio não entra na integralidade e aonde, ao invés de fazer a pena média, baseia pelo valor maior. Então, está tudo errado. Por exemplo, eles trabalham com a aplicação do dinheiro a 2,5% ao ano. Para com isso. 3,5% ao ano é o mínimo que o dinheiro aplicado renderia. E com isso, a SECOM demonstra que não é deficitária porcaria nenhuma. Vejam, o que eu sempre disse e faço questão de ressaltar é o seguinte. A Seguridade Social Brasileira é um sistema híbrido. Por quê? Porque a Previdência é de caráter contributivo. Quem não contribui não está nela. A Assistência Social e a Saúde não. São obrigações do Estado. Direito de todo e qualquer cidadão que necessite. Acabou. O que acontece? Num primeiro momento, nós tínhamos orçamento próprio da autarquia. A autarquia, inclusive, era divididinha. Tinha o IAPAS, que arrecadava, o INPS, que pagava benefício, o INAMPS, que ainda cuidava da saúde até 88. Então, a arrecadação em si fazia um orçamento próprio. Esse orçamento foi desmontado. E no desmonte desse orçamento começa a brincadeira. Por exemplo, Assistência Social é pagamento que deve ser feito das contribuições previdenciárias? Claro que não. Assistência Social é obrigação do Estado. Ah, como é que eu vou pagar? Com tesouro, com tributo indireto. Não podemos confundir de jeito nenhum. Tributo indireto é aquilo que você paga todo dia. Tomou café, meu filho, pagou imposto. Pegou ônibus, pagou imposto. É esse imposto que tem que garantir a saúde e assistência, e não a contribuição previdenciária. Então, sempre, a previdência sempre foi superavitária. E vai continuar sendo por longos anos. Claro que podia ser melhor. Por exemplo, eu conheci um grande atuário chamado Rio Nogueira, que infelizmente já morreu, e o Rio Nogueira me disse assim, disse, olha, o regime de repartição, para ser bem bacana, ele deve juntar um fundo de reserva no valor de seis vezes a despesa mensal. Esse dinheiro deve ser aplicado na economia nacional, é um bom dinheiro, e sustenta secularmente o sistema. Uau! Imaginem, em 1923, criaram a primeira caixa de previdência. Durante 35 anos, ninguém se aposentou por tempo. Cadê o dinheiro que entrou lá? Eu sei onde está, vou dizer, está em Brasília, por exemplo, Brasília inteirinha, é dinheiro da previdência. Está, por exemplo, na ponte Rio Niterói, na binacional de Itaipu, é só dinheiro da previdência, não é outra coisa. Ora, poderia ter sido feito esse fundo de reserva seis vezes a despesa mensal e estava garantido. Não fizeram porque não quiseram. Eram donos do dinheiro, em especial a ditadura militar, que ainda pegou dinheiro da previdência para fazer aquela porcaria daquela estrada que não leva para lugar nenhum, a tal da transamazônica. Palhaçada pura. Então, não tenham dúvida. Leiam carta capital. A matéria de capa é de arrasar. É muito boa mesmo. É tão boa que na segunda-feira, na minha coluna do Sistema Tribuna, eu falo dela. É muito boa. Segunda pergunta. Questão importantíssima. O acúmulo. Atenção, pessoal. Aquelas profissões lá do 37 que possibilita acumular, pode acumular aposentadoria, sim, senhor. Tá bom? Na íntegra. Esse é a exceção. O problema é, o companheiro é engenheiro e professor. Pode ser que na hora H os imbecis comecem a dizer que só se fosse professor e professor. Eu não entendo assim, mas pode ser que derrolo isso. De qualquer forma, vamos entender uma outra coisa. Como é que fica se eu tenho dois benefícios? Por exemplo, eu me aposentei com 4 mil reais, mas a minha esposa é servidora pública e ganha 10 mil reais de pensão. Então, evidentemente, eu tenho direito aos 10 mil reais dela de pensão, de aposentadoria, se ela morrer e fica como pensão para mim. Eu teria os 10 mil como o principal e os 4 mil como o não principal. Vamos dizer que houvesse mudanças. Por exemplo, eu me aposentei antes, recebo 4 mil integral, a pensão vai ser 10 mil. Eu vou pegar os 10 mil e os 4 mil é que vão para o fatiamento. Tudo bem? Não é diferente disso. Os 4 mil é que vão para o fatiamento e não os 10 mil que é o novo. Ou seja, cada mudança que acontece pode mudar também a forma de cálculo. Tudo bem? Ou seja, quem ganhar mais de um benefício sempre terá direito à integralidade do valor maior. Tudo bem? À integralidade do valor maior. O que vai ser fatiado é o valor menor, com alterações toda vez que precisar. Vamos lá, o que mais? Alguém? Doutor Douglas? Bom, na realidade, eu tinha duas perguntas. Uma era justamente sobre esses cálculos equivocados ou fraudados nos termos dessa matéria, que saiu na Carta Capital e saiu no Le Monde também. Então, isso acho que você já falou bastante. Então, eu queria, se possível, dar uma passada nos termos dessa PEC paralela que está sendo construída. Porque o que a gente ouve é que, na realidade, estão trabalhando em duas frentes. Você tem a PEC que não vai ser alterada, então, é uma discussão totalmente amorfa, para evitar que retorne à Câmara. Tudo bem? Então, na realidade, toda a discussão acontece nessa PEC paralela que está sendo construída. Então, se possível, eu queria que tivesse uma... Boa, boa. Eu falei pouco, Dando. Diz para a gente um pouco como é que faz isso. Eu falei pouco, o mesmo da PEC paralela e ela é importantíssima para vocês, servidores públicos da Câmara, servidores públicos das prefeituras, porque aí é quem vai encaixar. Ó, o que está acontecendo? Em primeiro lugar, é evidente que, na Câmara Federal, os servidores estaduais e municipais foram retirados simplesmente para que se fizesse pressão sobre governadores e prefeitos para que a aprovação pudesse acontecer. Como ficou não vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, foi aprovado só para os federais. Ah, significa que o municipal estadual está livre? Não, não significa. Não significa. Porque, de qualquer forma, as normas federais são a disposição efetiva da coisa. Eu não tenho como sair delas. Eu não vou ter como ter coisas muito melhores. E a PEC paralela, ela tem como escopo, como sua razão imediata, simplesmente, a colocação dos servidores estaduais e municipais dentro das regras federais. e aí eles fizeram uma jogadinha legal. A jogadinha é a seguinte. O governador, se quer efetivamente que os seus servidores participem, ele tem que fazer um projeto de lei e mandar para a Assembleia Legislativa. Aí, aprovado na Assembleia Legislativa, olha a brincadeira, aprovado na Assembleia Legislativa vale para todos os municípios, com exceção apenas daquele município cujo prefeito não concorda e por não concordar apresentam um projeto de lei no município diferenciando. Eu estou pagando uma aposta aqui. Quantos prefeitos vocês acham... Bom, primeiro, todos os governadores vão estalar o olho e sair vomitando aquela leizinha com o artigo primeiro e só, né? Acompanha o federal. Acabou. E eu estou pagando uma aposta. não vai ter um prefeito desse mundo de Deus que vá entrar com um projeto de lei para ficar diferenciado da previdência que vai valer para todos. Então, temos que ter isso bem claro, tá? Servidor público vai entrar de qualquer jeito na brincadeira. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que a PEC 006, a única coisa que eles fizeram foi emenda supressiva. Então, a supressão de alguns pedaços foi possível. Eu, inclusive, bati muito sobre isso, escrevi matéria bastante sobre isso. Tudo bem, vocês vão querer passar, mas, pelo menos, suprime essa palhaçada da pensão por morte e poder ser abaixo do salário mínimo. E eles suprimiram mesmo. Então, as emendas supressivas aconteceram de uma forma geral. Por outro lado, a PEC paralela vai tramitar ainda. Então, nela pode acontecer de tudo. é na PEC paralela que tem, por exemplo, a redução de 20 para 15 anos na carência da aposentadoria por idade de qualquer um. A carência em si, do INSS, a carência em si, que hoje é 15 anos, aumenta para 20 na regra e, para não mexer substancialmente, eles põem na PEC paralela a mudança. O que pode acontecer? Olha, pessoal, o que pode acontecer é a PEC paralela não dar nada de certo. é a PEC paralela acabar recebendo um monte de jabutis. Conhece o jabuti, a jabuticaba? Coisas que só o maluco tem na lei. Então, pode ser que embutam um monte de jabutis e jabuticabas e a gente tenha que ficar brigando. Realmente, o que importa de verdade nesse momento é que a gente reforce bastante os fóruns em defesa das aposentadorias e que a gente bastante traga o conhecimento para todo mundo sobre o que representa efetivamente essa reforma. Vejam, a questão principal é essa. O que é que representa essa reforma da Previdência? Haverá algum tipo de ganho? Não. Haverá algum tipo de combate aos privilégios? Não. Claro que não. Vejam, eles fazem um aumento, tem umas coisas que são divertidas, eles fazem um aumento das contribuições. A contribuição, em vez de 11% do servidor, vai passar a ser 14%. Reduzindo para 7,5% quem ganha salário mínimo, 9% a partir daí, 11% depois, e quem ganha para cima do teto do INSS é que efetivamente vai poder pagar os 14% ou mais ainda. E aí eles vão aumentando. Quando chegar em 20 mil, paga 16%. E aí tem uma coisa que é divertida, em um certo momento eles colocam assim, quem receber acima do limite vai pagar 22, 23 mil, 22, 23% de contribuição. Aí eu paro para pensar e falo, mas espera um pouquinho, é possível que alguém ganhe acima do limite? Olha, se é possível, alguma coisa está errada, não é? Que eu saiba, o limite é o teto, é o máximo que eu posso pagar. Como é que eu vou estar discutindo numa lei um percentual de contribuição superior a quem ganhar acima do que eu posso pagar? Ele já começa assim, até um salário mínimo paga 7,5%. Eu pergunto, abaixo de um salário mínimo alguém vai pagar alguma coisa? Algum servidor público vai ganhar abaixo de um salário mínimo? Espera lá, não é? A vida está ruim, mas não dá para ser tão ruim assim. E aí, pelo outro lado, quem ganha acima do teto limite? Acima do teto limite? Ué, corta, pô, não é para pagar acima do teto limite. Então, evidentemente, alguma coisa aí está mal feita. Mas o principal mesmo é que o único lugar que eles estão batendo é exatamente para os mais pobres, para os mais detonados. Inclusive, e principalmente, com a nova regra de cálculo. É aí que o bicho vai detonar mesmo. Imaginem vocês o que será daqui a uns 15 anos com uma redução violenta dos benefícios previdenciários. Imaginem o que será desse país. Olhem, Cubatão sabe disso muito bem. Nós passamos por um processo de desindustrialização do país que vai nos custar muito caro. Nessa desindustrialização, Cubatão sabe o que aconteceu, as petroquímicas e tudo mais, a siderúrgica, a nossa grande siderúrgica, que nem alto forno mais tem. Então, evidentemente, essas coisas são muito graves. O problema é que agora, com esse desgoverno, isso vai ser aprofundado. Vejam, eles estão defendendo que nós temos que exportar trigo e comprar o pão. Não, não, a gente exporta o trigo e compra o pão. E aí eu pergunto, tudo bem, meu filho, e o padeiro, o que eu faço com ele? Eles respondem, ah, ensina a plantar trigo. É isso, querem fazer da gente evidentemente um país mais do que atrasado, querem nos atrasar mais do que nós já estamos. É um grande problema, mas é isso aí. Mais dúvidas, povo? Boa noite, meu nome é Rogério Luizato, trabalho na Prefeitura Municipal de Cubatão há 35 anos. E eu gostaria que o senhor explanasse a respeito de uma dúvida que eu tenho com relação à regra de transição do servidor público está, por exemplo, faltando um ano para se aposentar, faltando aquela regra do 95, por exemplo, tem 94. Então, eu gostaria que o senhor explanasse se tem alguma suavidade na regra de transição em relação aos 65 ou 60 anos, como se fala nessa PEC que poderá ser incluído os estados e municípios. Muito obrigado. O que acontece, infelizmente, é que a ideia deles é só conceder à aposentadoria pelo último salário com paridade de reajuste para quem completar a regra nova. Essa é a ideia que eles estão dando. Então, o que eles colocam? Eles jogam as possibilidades que têm e na hora de falar do cálculo, eles dizem, quem entrou antes se completa, vejam, eles estão dizendo aqui o seguinte, precisa ter uma ideia. No regime próprio, como já existe limitilidade, eles estão apresentando a cumulatividade das exigências. Só para a gente poder entender. Em primeiro lugar, mulher, 56 anos, homem, 61. Na regra de transição, está bom? Mais do que isso, 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem. 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo efetivo e a somatória, 86,96, aumentando a partir de janeiro de 2020. A partir de janeiro de 2020, a pontuação que estaria 86,96 vai aumentando. Lembrem, a pontuação é a soma, idade e tempo de contribuição. Então, veja, a cumulatividade disso tudo é o grande problema. Quem completar isso tudo, tendo entrado até 31 de dezembro de 2003, ainda se aposenta com paridade de reajuste pelo último salário. Quem não completa isso, evidentemente, não vai conseguir. E aí tem uma sacanagenzinha maior ainda. Para professores, eles colocaram assim, olha, vejam, 56 anos com 30 de contribuição na somatória dá 86. Então, a somatória das mulheres está muito clara. A ideia aqui é, se começou mais cedo, poder fazer a compensação. Mas não é, é cumulativo, não tem compensação. Tem que somar tudo. Então, aqui a somatória não é muito grave. Quando chegam os professores, a somatória fica grave. Sabe por quê? Porque eles reduzem para 51 anos de idade a mulher, 56 o homem. 25 de contribuição a mulher, 30 o homem. E aí na somatória vem a sacanagem. Veja, 51 com 25 dá 80, dá 76. Eles exigem 81 na somatória. O do homem, 56 com 30 dá 86. Eles exigem 91 na somatória. Então, veja só que absurdo. O professor, tem 5 anos a menos de idade, 5 anos a menos de tempo de serviço, mas na somatória ele tem que ter um ano e meio a mais. É muito absurdo, mas é o que está colocado na regra de transição. Então, o problema da regra de transição é esse. Ainda é possível aposentar-se naquela condição? Sim, mas simplesmente se completar o total. Deixa eu só ver. Isso. Aí depois disso, existem regras específicas. Por exemplo, policial é 55 anos e não 65 ou 62. E outras regrinhas básicas. Lembrar, agente penitenciário, sócio-educativo, tudo isso são regras de transição diferenciadas. Quem trabalha em condição especial, por exemplo, só um pouquinho da aposentadoria especial. O que é a aposentadoria especial? É a aposentadoria com o tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho, insalubridade, periculosidade ou penosidade. Eles agora, desde 1995, o NSS diz que só há insalubridade da direita especial. Eu tive uma briga com um tecnocratazinho em um evento grande e ele disse assim, é mentira que nós não queremos pagar benefício na periculosidade. Nós pagamos, sim, quando o risco acontece. Invalidez, pensão por morte, eles pagam, mas a aposentadoria especial dizem que não. Dizem que só a insalubridade daria direito à aposentadoria especial. Agora, essa é uma briga séria, uma briga feia. E nos tribunais, eu estou ganhando tudo. Nos tribunais, eletricidade acima de 250 volts dá direito, combustível, explosivo, dá direito. E eles dizem que não. Sabe o que estão fazendo nessa PEC 006? Estão colocando na regra que para a aposentadoria especial está escrito a periculosidade não vale. É possível. Veja, são absurdos tão grandes. Tem uma outra coisa que estava aqui, mas retiraram. Imagina o seguinte, o sujeito com 65 anos, se ele está em condição de miséria, ele tem direito ao benefício da Luas. Todo mundo conhece o benefício da Luas, não é? Bom, o que acontece? A condição de miséria está disposta na lei orgânica da ciência social, na Luas, dizendo o seguinte, está na miséria aquele que ganha menos de um quarto de salário mínimo per capita. Como é que é o negócio? Eles estão dizendo que numa família de quatro pessoas, se um ganha o salário mínimo, não estão na miséria. Que bacana, né? Acontece que os tribunais não concordam com isso. Os tribunais entendem que é um salário mínimo per capita para não estar na miséria, e não um quarto. Pois, olha, os pilantras queriam trazer essa definição de miséria para dentro da Constituição. Queriam colocar na Constituição que a miséria se define por um quarto de salário mínimo per capita. Bom, era pior antes, hein? De início, esse doido inventou que a aposentadoria, que o benefício assistencial só teria direito o trabalhador com 70 anos de idade. Aos 60, ele teria uma quebradinha de gário de 400 reais. E dos 60 aos 70, ele receberia 400 reais e a partir dos 70 salário mínimo. Eu, na época, falei, olha, é a mais pura meritocracia. É? Meu amigo, se tu, com 60 anos, na miséria, conseguir viver 10 anos com 400 paus ao mês, vai merecer o salário mínimo, não é? É uma questão de mérito, tá? Sobreviveu 10 anos, não tinha cabimento. Isso caiu, tá? Isso caiu. Isso, essas questões da miséria e tudo mais tiraram fora porque era muita violência para pouca coisa. Mas, é isso, mais dúvidas? Diga, diga. Oi. 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 Boa noite a todos. Professor, aproveitando aqui, que eu estou vendo que tem bastante jovens aqui, uma grata surpresa para a gente, essa plateia toda. A gente vive, durante muito tempo, a gente viveu num sistema em que bastava o tempo de contribuição. então o jovem começava a trabalhar com 15 anos de idade, que podia, ele contribuía durante 30 anos, 35, ele tinha direito porque tinha a questão da contribuição. O que se ouve hoje é o seguinte, a contribuição é no mínimo de 40 anos ou a idade mínima de 65. Esse jovem hoje, que tem 18 anos, essa molecada que está aí hoje, está entrando no mercado agora com 18 anos, vai conseguir aposentar antes dos 65 anos se for homem, vai conseguir aposentar antes dos 62 anos se for mulher, quer dizer, a nossa geração trabalhava, vai, 35 anos, eles vão ter que trabalhar 50? Olha, a coisa é bastante complicada desse ponto de vista. Em primeiro lugar, é bom lembrar que são poucos aqueles que conseguem completar 35 anos de trabalho ou 30 anos de trabalho. Muito pior hoje, veja, nós já estamos mais velhinhos, eu sou do tempo que o sujeito era cozipano, petroleiro, estivador, doqueiro e era isso a vida inteira e aposentava assim e acabou. Era assim que funcionava. Hoje não é bem assim, está difícil o cara se manter no emprego por muito tempo. Agora, evidentemente, o nosso grande problema, sabe o que acontece? No mundo todo hoje, a tecnocracia está reclamando, dizendo que o trabalhador hoje cisma de aposentar e continuar vivo por muito tempo. Não era assim, aposentava e bom, morria rapidinho, acabou. Pior ainda, antigamente, além de morrer logo depois de aposentado, ele tinha 15 filhos, 15 filhos para contribuir. Agora, esse maluco vive muito tempo e só tem dois filhos. assim não dá, o sistema não aguenta. Ó, pessoal, vamos falar sério. A longevidade e o controle de natalidade são avanços da humanidade. Não é para reclamar, é para achar bom. Ah, mas aí o seguro social fica mais velho, fica mais caro com o envelhecimento da população. É verdade? É verdade. Fica mais caro? Fica. A dúvida é quem tem que pagar por isso? Quem tem que pagar por isso? É quem tem mais e não quem tem menos. Essa é a grande discussão. Quem tem que pagar por isso são os ricos. Tem que haver efetivo imposto sobre grandes fortunas. Efetivo imposto sobre grandes heranças. É isso que tem que ter. Essas são as garantias que se fazem. Infelizmente, vejam, o direito social é um direito que tem tudo a ver com história. O primeiro seguro social do mundo é o seguro social alemão de 1883 com o tal de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck não tinha nada a ver com os trabalhadores. Acontece que tinha um outro alemãozinho, um tal de Karl Marx, que estava botando fogo nas coisas. Inventou um tal de manifesto comunista e coisa e tal. Pois bem, é por isso que Otto von Bismarck soltou alguns anezinhos para que não eles cortassem os dedos. Bom, em 1942 aparece um Lorde inglês, Lorde Beveridge, escreve um relatório que define a Seguridade Social inglesa. Lá diz assim, na sociedade britânica deve dar garantias ao seu cidadão do berço ao túmulo. É bonita essa, hein? Do berço ao túmulo. Mas por que que o Lorde Beveridge inventou essa? Vou contar. Porque no final de 1942 começava a mudança na Segunda Guerra Mundial. Tinha um tal de Exército Vermelho, tal tal União Soviética, que começava a retomar seu território. Botou os alemão para correr. Tomou Berlim depois. E aí tinha uma brincadeirinha que era mais séria. O Berlim falou assim, sabe por que eles estão ganhando? Porque o Stalin mandou queimar tudo quando saísse nas cidades. Então o cara se retira da cidade e põe fogo em tudo. No gado, no trigo, na cidade, nas casas, não sobrou nada. Os alemães não tinham o que comer, não tinham aonde ficar, apanharam do inverno e depois apanharam dos soviéticos. E aí o Lorde Beveridge diz, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles não têm consciência do patrimônio, da propriedade. Claro, né? Senão eles não queimavam. Se fosse a propriedade de cada um que estivesse contando, não queimavam. e aí dizerem que ou o mundo efetivamente constrói o estado do bem-estar social, o welfare state, ou senão o mundo vai ficar vermelhinho. Essa é a razão. Uau! E por que que batem hoje? Simples! Por que caiu o muro de Berlim? Acabou a guerra fria! O bloco socialista escafedeu-se, não existe mais. É por isso que bateram tanto no direito social. O problema é que no momento que a gente vai para o caos social que o Brasil atravessa hoje, olha, eu sempre falei para os meus alunos, molecadinha, quer saber como é que está a vida? Façam um índice de enchimento de bancos da praia. Andem pelos bancos da praia e vejam quantos bancos estão cheios de gente habitando. Antigamente, você passava, cada seis bancos tinha lá um banco ocupado pelos nóia, essas coisas assim. Agora, é pai, mãe e dois filhos que estão morando no banco. Não é à toa. Alguma coisa ali aconteceu para ele não ter onde morar. Ah, porque ele vai tomar banho no chuveirinho da praia. É, com muita vontade. Ele vai lá dar banho nos filhos dele no chuveirinho da praia. Então, vamos entender bem, aumenta-se radicalmente a crise econômica do país porque nós temos um governo vendilhão, um governo entreguista. Esse é o grande problema do momento. Não haverá de forma alguma segurança previdenciária se não houver emprego formal. Emprego formal é contrato de trabalho, empregado, e mesmo prestador de serviço. Vejam, tem uma lei, a lei 10666, eu sempre chamei a lei 10 satanás, 666, o número da besta, de 2003. A lei 10 satanás fez um monte de sacanagens, mas tem uma coisa boa que ela fez. Ela tirou a obrigação contributiva do autônomo que tem contrato de prestação de serviço. Hoje, a pessoa física que tem contrato de prestação de serviço com pessoa jurídica, a pessoa jurídica paga 20% e desconta dele 11%. Enquanto ele era o responsável, ele pagava 20%. agora só paga 11% e a responsabilidade contributiva não é mais dele. Isso é um grande avanço, pessoal. Não tenham dúvida se o INSS depender dos abnegados autônomos que vão contribuir por conta própria, não dura dois meses. Esse é o grande problema que está colocado. A única coisa que efetivamente vai garantir um sistema como o nosso é o emprego formal, é a prestação de serviço são as coisas que paga-se para fazer. Pessoal, a gente fica brincando com o Uber, vocês conhecem os Ubers? Veja, o Uber é uma situação bastante complicada. Como era no tempo que tinha o não bacharel advogando, lembra? Há muitos anos atrás. Vejam, o grande problema do Uber é que o Uber não paga imposto. E quando não paga imposto, pessoal, nós vamos apanhar mais cedo ou mais tarde. Vejam, você gosta do imposto? Não, eu odeio imposto. Mas se não tiver imposto, não tem Estado. Na verdade, pessoal, muito justo seria que aqueles que ganham muito pagassem bem caro o seu imposto para que houvesse saúde, educação, habitação popular e essas coisinhas todas que podem fazer o país um pouquinho melhor do que está hoje. Então, essa é a grande questão do momento. A PEC paralela, nós temos que ficar de olho sobre o que pode ser embocado ali, o que pode acontecer. O que mais? Boa noite a todos. Sou o vereador do Antônio Vieira. Fico muito feliz em ver os jovens aqui. Excelente pergunta, doutor, que o senhor fez em relação aos jovens, que é uma das nossas preocupações. E o senhor, professor, com muita elegância, respondeu claramente o que vai acontecer com os jovens, lamentavelmente. Mas nós temos uma pergunta, eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira, o governo municipal aqui, de Cubatão, ele fala que a caixa de previdência é muito deficitária. Tanto é que eles estão com um projeto para poder virar instituto. Inclusive, até para informar para o senhor, os pensionistas hoje e os aposentados, eles pagavam 12,5%. Eles ainda pagam 12,5% e o governo municipal repassava 25%. Hoje, o governo municipal não passa, retiraram, retirou agora, recentemente, esses 25% e os aposentados e o pensionista continuam pagando os 12,5%. E aí sim, do meu ponto de vista, vai ficar deficitado do nosso fundo da caixa de previdência. O senhor concorda com essa implantação do instituto? Essa é a minha primeira pergunta. A terceira é, a segunda é, em relação a essa questão da pessoa estar, a pessoa se acidentou em uma empresa, que eu também trabalho aqui no Polo, ele se acidentou e após 15 dias ele passa através de receber, através do INSS. Fora ainda aquela demanda para poder atender os requisitos para poder, de fato, estar recebendo, que demora um mês, dois meses, o que o senhor sabe. É justo esse tipo de ações, a empresa não arcar com esse curso e sim o ISS? Que Brasil, que país é esse que tira as empresas de arcar com um acidente de trabalho e coloca que o ISS que seja responsável pelo trabalhador? Muito obrigado e parabéns pela sua palavra. Muito obrigado, eu, eu que agradeço. Primeiro, para a molecadinha, é bom lembrar o seguinte, jovens, lembrem-se sempre que por mais que os benefícios de caráter voluntário, aposentadoria por tempo e coisa e tal, por idade, fiquem distantes, sempre tem a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. E quando as coisas ruins acontecem, o que garante você minimamente é um seguro social como o INSS. Então, quem não está vinculado a coisa nenhuma, não tenha dúvida, mesmo que vá pagar sobre um salário mínimo, um auxílio doença de um salário mínimo é muito melhor do que nada. Uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte. Lembrem-se, não tem previdência privada que pague benefício mensal de prestação continuada em razão de sinistro. Não tem. É só com data marcada. Por isso, é muito importante participar. Claro, melhor ainda é a gente lutar por um país melhor e lutar contra esses absurdos que vão acontecendo. Bom, então, são duas questões básicas. Primeiro, a questão do Instituto. Só uma coisinha importante, hein? Contribuição de aposentado e pensionista só pode ser para quem ganha acima do teto do INSS. Está errado isso, hein? Até 5,840, não teria contribuição. A Constituição não permite. Na verdade, houve uma uma ação direta de inconstitucionalidade porque o limite que eles davam para não contribuir era o mesmo limite de isenção do imposto de renda. E aí, todo mundo falou, espera aí, espera aí, se a Constituição fala, e fala, hein, que sobre o benefício previdenciário do INSS não pode ter contribuição previdenciária, evidentemente, para o servidor público, a contribuição só pode acontecer a partir do teto. 5,840 para cima. abaixo disso não pode ir de jeito nenhum. Vejam, essa questão de mudança para o Instituto ou não o Instituto, olha, pessoal, vou falar bem sério, para mim, pessoalmente, todos os regimes próprios de servidores públicos em 15 anos estarão mortos. sabe por quê? Porque ele é um seguro. É aquela historinha, você comprou um carro zero, tá bom? Você tem duas opções, ou você põe um seguro que o seu cunhado inventou anteontem, no seguro do seu cunhado tem o carro dele e o da sogra do vizinho, ou você procura uma seguradora que tem milhares de caras, o que você prefere? Vai entrar na do cunhado? Não vai, né? Não vai. Seguro grande é o seguro garantido. Mesma coisa é o seguro social. Veja, o seguro social é um grande problema, mas ele é nacional, ele é de tamanho. O seguro social de regime próprio já começa a ter complicação, porque ele é pequeno. Ele é pequeno e pior. Ele acaba sendo de uma categoria que vai se parecendo muito. Quanto menos diverso for o universo de segurados, mais difícil de sustentar aquela porcaria. Olhem, eu comentei isso quando a gente chegou. No Guarujá, quando houve o RJU, o Regime Jurídico Único, o prefeito Valdir Tamburuz optou pela CLT. Então, as pessoas eram estáveis, coisa e tal, era concursado e tudo mais, mas seletista, seletista vinculado ao INSS. Aí agora, acho que, não sei se foi em 2013, 2014, a Antonieta, que estava prefeita lá, inventou um regime próprio. Não, 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 agora é regime próprio, transferiu todo mundo, fez uma assembleia maluca lá e transferiu todo mundo. Eu perguntei a ela um dia que nos encontramos, mas por que você fez o regime próprio? Ela disse, é fácil. O INSS estava cobrando 20% da minha folha de pagamento. O meu regime só cobra 11%. O meu regime só cobra 11%. do peão que ganha bem. São 31%. O seu regiminho que foi criado cobra 11% do C e 11% também do peão. São 22%. Se o grande seguro cobra 31%, como é que o segurinho vai se sustentar com 22%? Ela disse para mim que não tem nada a ver com isso. é simples. O futuro, como o futuro não lhe pertence, ela também não está ligando para ele. Então, sabe, a questão de ser instituto, não ser instituto, como é que esse fundo vai funcionar, são outras questões. Era bom dar sustentação para ele, mas não fiquem vocês pensando que daqui a 30 anos ele vai estar existindo como hoje porque não vai. Acidente do trabalho. Atenção, meu povo. Olha, acidentes do trabalho, nós temos uma situação muito grave, muito grave mesmo. É claro que a empresa empregadora é obrigada a pagar o SAT, que é o Seguro de Acidentes do Trabalho. O SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho, hoje, é igual ao RAT, Risco de Acidentes do Trabalho, 1%, 2% ou 3%, multiplicado pelo FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, que pode reduzir até a metade a contribuição ou aumentar até o dobro. É bastante evidente que o FAP, ele é calculado a partir do número de acidentes que a empresa tem, acidente, doença profissional, essas coisinhas assim. Então, é claro que as empresas todas querem dizer que não tem acidente do trabalho e, para isso, ter o FAP que reduza a sua contribuição, não aumente. vejam, é assim que se cobra do patrão, é aumentando o FAP dele, é mostrando o que acontece, é fazendo pressão, é inclusive com o INSS entrando com ações quando acha que a culpa, a omissão, é que levou o acidente a acontecer. Isso é possível. São ações que já estão acontecendo há algum tempo. Agora, o problema principal, qual é? Em 95, eles mudaram a lei. Até 95, o auxílio doença previdenciário pagava 80% mais 1% para cada ano, enquanto o acidentário pagava 92%, não importa o tempo que for. A aposentadoria por invalidez pagava 80% mais 1% para cada ano de contribuição, mas se fosse acidente do trabalho, 100% e não se fala mais nisso. Tudo bem? Em 95, equipararam os benefícios. Ah, agora o auxílio doença paga 91% em qualquer forma, a invalidez paga 100% em qualquer... Por que que fizeram essa equiparação? Todo mundo fala ah, é melhor para o trabalhador. Não, não é. Não é. Por que que não é? É simples. Pessoal, o auxílio doença que você está ganhando, que é previdenciário, paga o mesmo valor do auxílio doença acidentário que você teria direito. Eu não consigo nem entrar com uma ação para converter. O juiz diz que eu não tenho interesse processual. Por quê? Porque não muda valor. Aí você fala, mas peraí, peraí, tem a garantia de emprego de um ano, tem o FGTS depositado. E o juiz diz para você, tudo bem, entra com reclamação trabalhista contra a empresa. Vocês estão entendendo como é? Aposentadoria por invalidez acidentária, paga a mesma coisa que a previdenciária, para que que eu vou brigar? Então, foi assim que as coisas aconteceram. Isso foi tão divertido que em 2003 eu tive um evento em São Paulo com o José Sequin, que tinha sido ministro do FHC. Um cabecinha. Sentamos lá, primeiro, eu fiz uma exposição mostrando as mudanças que aconteceram. Depois, ele não tinha me visto falar, ele cometeu a bobagem não me ver falar antes, ele apresentou um quadro onde ele mostrava que o número de acidentes do trabalho no Brasil havia diminuído entre 95 e 2003. Reduziu os acidentes do trabalho. Levantei a mão e disse, amigo, o número de acidentes do trabalho com vítimas fatais reduziu? Ah, não, esse aumentou um pouquinho. Eu disse, claro, né, meu filho, o presuntinho que está lá no chão mortinho não dá para esconder, né? O cara explodiu no outro forno da coisa e falou, não, foi ataque cardíaco, nada a ver com a explosão. Não vai dar certo, né? É por isso que os acidentes do trabalho com vítimas fatais aumentam também na estatística e os outros que não têm vítimas fatais são escondidos. Imaginem vocês, por exemplo, as doenças profissionais. Qual é o padrão que vai fazer o tal do CATE comunicado acendo o trabalho em doença profissional para o seu empregado? Mas não vai mesmo. vai me complicar o FAP depois, garoto. Afasta pela comum, mesmo que eu vou lá. Não, mas a garantia de emprego eu garanto. E o FGTS eu dou para você, não tem problema. Vou ganhar muito mais com o FAP reduzindo a minha contribuição acidentária do que outra coisa. Então, vejam, poder bater na patrãozada, o NSS pode sim, senhor. Se quiser. Quer ver uma bacana? desde 97, existe uma contribuição nova que inventaram para quem vai aposentar na especial. Patrão que tem empregado para aposentar na especial, além dos 20% da folha de pagamento, paga mais 6% sob o salário integral do empregado que vai se aposentar com 25 anos. É duro, não é? Não é à toa que a patrãozada fica dizendo que ninguém tem direito especial. O que? Benzeno na cozipa? Não tem. ruído, imagina, 78 decibéis, conversa de namorado, calor também não, o alto fono não existe mais mesmo, ninguém vai poder fazer perícia. Então, a briga é nesse sentido. O patrão mente para não pagar a contribuição de 6%. E o NSS que deveria fiscalizar isso não está nem aí, nega o benefício. Eu cheguei no Supremo Tribunal Federal brigando em cima da questão do EPI, quem quiser assistir tem no YouTube, é a briga do equipamento e proteção individual. Aquelas coisinhas, aqueles pluguezinhos de enfiar na orelha e as conchinhas. Eles queriam que o uso do EPI descaracterizasse o direito à aposentadoria especial. E aí, nós fomos lá brigar. Foi muito engraçado, porque a base do NSS para discutir isso era a contribuição. Dizia, veja, se o patrão não contribui, eu não pago o benefício. Opa, opa, opa. Não é a contribuição patronal que define o direito ao benefício. Não! O que define o direito ao benefício são as condições de trabalho. E aí, a partir das condições de trabalho, evidentemente, o patrão é obrigado a pagar. Ele não paga porque ele quer. Ele paga porque é obrigado. Se pudesse, não pagava nada. nem o salário de ninguém. Então, sabe, as coisas, infelizmente, estão assim. Ah, e nesse caso, tem uma coisa pior ainda. Olha, eu devo ter hoje 1.200 ações só de aposentadoria especial de Cozipano. Vou ganhar a grande maioria delas. Vou perder uma ou outra que não tem jeito, mas a grande maioria eu vou ganhar. E o pior é que o Supremo Tribunal Federal disse que o imposto, a contribuição previdenciária é imposto que nem qualquer outro. Logo, prescreve em 5 anos. Então, veja, a molecada foi lá em 2010, 2011, 2012, requereu aposentadoria especial, foi negado, eu entrei com o processo e agora, em 2019, eu ganhei. O INSS é obrigado a pagar o benefício do meu cliente e não vai poder cobrar a Previdência porque já passou mais de 5 anos do último mês trabalhado. Então, vejam que baita absurdo. O que o INSS tinha que ter feito desde o começo é ir fiscalizar. Bom, evidentemente, no governo do Temeroso, nós já sofremos bastante o desmonte da Previdência. Nesse desgoverno atual, a coisa é pior ainda. Pessoal, imaginem vocês, a briga que eu tinha, eu estava brigando no governo Dilma para a aposentadoria especial dos estivadores e briguei muito. Nossa, tive com o ministro algumas vezes e estávamos quase resolvendo, quase. sabe o que é quase? A gente tinha feito um acordo em que o sindicato dos estivadores pode fazer o LTCAT, o Laudo Técnico sobre Condições Ambientais do Trabalho, e ele, sindicato, pode dar o PPP para aposentar o sujeito. Tudo isso estava feito já. De repente, a moça caiu e o Temeroso virou ministro. O que ele fez? Pegou a Previdência e colocou a Previdência lá na fazenda com o tal de Henrique Meirelles. E aí eu pergunto, com quem que eu vou conversar sobre os estivadores lá no Henrique Meirelles? Com ninguém, não é? Eu vou chegar, não, aposentadoria de estivador, estivador, nunca vi isso na minha vida, nem sei o que é. Então, sabe, as coisas ficaram difíceis. Hoje, por exemplo, a aposentadoria especial do estivador está no vai, não vai. Ah, porque se alguém esperar um PPP do Ogmo, vai morrer na praia, o Ogmo é mais patronal que qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Eu não chamo de órgão gestor, chamo de órgão gato. É um gato da mão de obra. Bom, só para terminar, a questão do acento de trabalho é esse, tá? Lembrem-se, a lei hoje já permite bastante que o patrão seja penalizado. Bastante. Infelizmente, o INSS não utiliza, não é? Há um tempo atrás, ainda nos governos mais democráticos, eu tenho um aluno meu, Fabrício, que agora está lá em Rondônia, mas o Fabrício foi o cara que dirigiu aqui as ações de acidentes do trabalho contra o patrão e ganhou um monte delas, hein? Um monte delas, no ABC, em toda a região. Então, isso sim é importante. Vamos bater no patrão que é mau patrão, no patrão omisso, no patrão negligente, vamos bater. Diga lá. Pode fazer. Boa noite. Eu me chamo Carla e sou aluna da ITEC, no primeiro módulo de contabilidade e tenho cinco perguntas para fazer. Na verdade, não são tão elaboradas que nem das pessoas que têm conhecimento, mas são algumas dúvidas. A primeira é, o que é plano simplificado de previdência? E as outras são consequências dessa. Quais os benefícios dos planos? E quem pode aderir ao plano simplificado? E quem aderir ao plano simplificado pode voltar a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? E a última pergunta é, por que o governo quer alterar todas essas regras de aposentadoria? Vamos lá. Ó, em primeiro lugar, eu nem tenho muita ideia do que é plano simplificado, porque nada disso aconteceu. A ideia efetiva é a seguinte, olha, eu falei para vocês que nós precisávamos das três colunas, não é verdade? A coluna assistencial, a coluna do seguro social obrigatório e a coluna do seguro complementar que não é obrigatório. Tudo bem? Dentro dessa coluna principal, muito melhor seria se tivéssemos um instituto só. Mas não temos, nós temos uma divisão. Nós temos o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social do servidor público. Tudo bem? São esses dois esquemas que existem. Então, não há nenhum plano simplificado em si. O que acontece é outra coisa. A projeção desse governo era o regime de capitalização. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele, que isso é importante. Olha, para vocês terem uma ideia, a OIT soltou em dezembro do ano passado um trabalho muito bom contando que, na virada do século, no final do século passado, 30 países fizeram a opção da capitalização. O primeiro é o Chile, tá? O primeiro que fez isso é o Chile. Pois bem, desses 30, 18 já voltaram atrás. E a OIT disse que foi um baita rombo na conta pública, na ida e outro na volta. Ou seja, é uma estupidez sem nenhum tamanho. No Chile aconteceu porque quem mandava era um sujeitinho chamado Pinochet, sem vergonha, traidor, assassino, tudo que não presta. Lá é muito interessante, a princípio eram 13 companhias que administravam os seguros, cinco já faliram. Eu vi uma vez uma entrevista há uns 30 anos, há uns 20 anos atrás, o cara era torneiro mecânico, sabe que torneiro mecânico é operário qualificado, não é? Até a presidência da república pode chegar. Pois bem, o cara era torneiro mecânico e a menina perguntou para ele em qual regime de previdência você está? Ele disse por enquanto em nenhum, mas estou trabalhando bastante para ter um salário melhor para poder entrar na previdência. Eu fiquei horrorizado. Eu disse, olha, na minha terra, eu já vi o cara falar que está trabalhando mais para comprar sapato para o filho. Que pena. Já vi dizer que trabalha mais porque tem que pagar a faculdade de que o filho entrou. Agora, trabalho mais para entrar na previdência. Que é isso? Basta estar registrado em carteira que você está na previdência e acabou. Então, eu não consegui entender que brincadeira é essa. Agora, as coisas estão mais claras. A estatística nos conta que hoje o Chile é o campeão da América Latina de suicídio dos idosos. os velhinhos estão se matando. Sabe por quê? Porque a média da sua aposentadoria é mais baixa do que a metade do salário mínimo vigente no Chile. Vejam, para poder entender isso bem, nós temos um regime de repartição. É isso? Logo, quem está contribuindo sustenta o benefício de quem já está inativo. Eles estão dizendo assim, esse é o simplificado deles. Não, você faz opção e vira regime de capitalização. Vejam, no regime de capitalização, todo o dinheiro que você põe vai ficar preso naquele fundo para ser dividido pela sua expectativa de sobrevida quando for se aposentar. Bom, se o que eu contribuo hoje fica preso no meu fundo, como é que eu pago o benefício de quem está recebendo? Alguma coisa está errada, não é? Então, são essas as grandes questões do sistema de capitalização que eles estavam propondo. O simplificado era isso, a proposta deles era essa, esse era o fundamento que eles queriam. Bom, por que eles estão mexendo justamente no valor dos benefícios? Evidentemente, porque a ideia deles é gastar menos dinheiro sem reduzir o custeio, sem reduzir as contribuições. Eles querem segurar mais dinheiro. Vejam, hoje existe o tal do Dru. Só para ter uma ideia, vamos discutir de verdade uma reforma? Pensa no seguinte, lá no seguro alemão, que é o nosso básico, ele é tripartite, ou seja, ele tem três partes, na administração e no custeio. Quem são as três partes? Empregado, empregador e o Estado. E aí eu pergunto, alguém sabe quanto o Estado paga hoje na Previdência? Quanto a União está pagando na Previdência? Nem um tostão, nem um tostão. Artigo 16 da lei 8.112, nem um tostão. Ainda pode com o tal do Dru sair tirando dinheiro. Bom, o Dru acaba nessa reforma, eles enfiaram lá o fim do Dru. Qual é isso o Dru? Desvio de recursos da União? Aquela palhaçada, uma sem-vergonhice. Vejam, eu adoraria se conseguisse recompor um orçamento efetivo com uma autarquia que tem o valor que entra de contribuição e o valor que eu pago de benefício, porque provaria todo mês que ainda é superavitária. Todo mês provaria isso ainda. E, infelizmente, isso foi desmontado. E aí, pessoal, eu não posso falar bem de nenhum governo. Todos os governos apostaram nesse desmonte, por mil razões. vou dar um exemplo. Antigamente, você tinha fiscal da Previdência. A Anfip, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, tem a fundação mais importante no campo de estudo econômico, Fundação Anfip. É o melhor cálculo que existe sobre a superavitária que é a Previdência e tudo mais, é lá na Anfip. São meus amigos, inclusive. Acontece que hoje não existe mais fiscal da Previdência. É fiscal da Receita, todo mundo junto. Outra coisa, nós tínhamos a Procuradoria do INSS. Agora, é todo mundo da AGU, Advocacia Geral da União. Alguém vai dizer, pô, o Pardal está reclamando, você só faz ação contra o INSS. Vou falar bem sério para vocês, tá? Eu prefiro mil vezes um cara capaz e conhecedor da matéria no combate do que um imbecil. Sabe por quê? Eu já tive muitos casos assim. Havia um tempo que tinha os credenciados, né? Então, os amigos eram credenciados e viravam advogados do INSS. Eu tive algumas ações ridículas, onde eu entrei com o pedido A, o danado do colega que não entendia, a patavina, contestou B, e o juiz não entendeu nada e deu procedência C, que era inexecutável. Ah, pelo amor de Deus, não é? Eu tive que entrar com o recuo, primeiro entrei com o embargo, o juiz ficou bravo comigo, eu tive que recorrer do processo que eu ganhei. É o cúmulo, não é? É o cúmulo. Mas vejam, eu prefiro mil vezes do lado de lá gente que entenda o assunto, com quem eu possa ir para o enfrentamento efetivo. A molecada conta uma historinha engraçada, houve um tempo que a FUNAI fez concurso para a procuradoria, e aí os que passaram na FUNAI acabaram não tendo trabalho nenhum para fazer. A FUNAI não tinha procuradoria. O que fizeram? Pegaram esse pessoal que passou no concurso e botaram no antigo NPS. Então, toda vez que o procurador fazia alguma cagada, o que ela fazia? Ô, meu, tu veio da FUNAI? Imagina que situação está hoje, a AGU e a Receita Federal com fiscais que não valem nada. Pessoal, eu queria, por exemplo, o tempo que foi Ministério do Trabalho e Previdência junto. Eu não consigo entender um fiscal do trabalho que não pode ser fiscal da Previdência. Eu não consigo entender como é que você pode ter uma norma trabalhista de um lado e uma norma previdenciária na mesma relação do outro. Não pode. Não pode. Previdência, direito previdenciário é primo e irmão do direito trabalhista. Não do direito tributário como querem alguns. E sim, do direito trabalhista. Deixa eu ver o que mais restou das suas perguntas. Bom, a questão dos benefícios é isso. A mudança é radical. Você já imaginou 60% para qualquer um que tem até 20 anos e 2% a mais só a partir daí. Quer dizer, vai ser um troço e um palá de absurdo. A questão da cumulabilidade, da não-cumulabilidade, da partição, tudo isso é, na verdade, uma grande violência contra os que mais necessitam. Pessoal, imaginem só, por exemplo, o impedimento de receber pensão e aposentadoria. Imagina, a menina ficou viúva, ela está aposentada com salário mínimo e o seu falecido marido também tinha um salário mínimo. Pois bem, eles não queriam que ela pudesse herdar mais um salário mínimo, porque na concepção obtusa deles, dois salários mínimos é privilégio. Dureza, né, povo? É dureza. Ou seja, a mesma coisa, um benefício qualquer, você tem um benefício maior que você ganha na íntegra e o menor é partido ali, não é? É com a formação. Como que você vai dizer para alguém que quatro mil reais é privilégio? Pelo amor de Deus. Isso não é verdadeiro, não é? Então, o nosso grande problema é esse. É uma grande mentira essa reforma que está sendo feita, mas, infelizmente, o que restou vai passar. Aí eu, infelizmente, não... Queria eu estar com muita dúvida ainda. Queria eu estar pensando que tem senador que vai conseguir mexer, mas nem Paulo Paim consegue mexer nessa estrutura agora. Lembrando, inclusive, o colega levantou muito bem, o Senado está trabalhando em dois frontes separados. Um fronte é passar a PEC 006 de forma que ela não volte à Câmara, e o outro fronte é a PEC paralela, que vai ser um acordão. Sabe lá por onde vai acontecer. Beleza? Vamos ao doutor Amaral aqui mais uma pergunta. Professor. Professor, boa noite. Primeiramente, cumprimentá-lo pela brilhante palestra. Certamente, tirou centenas de dúvidas dos vários colegas que estão aqui presentes. Parabenizá-lo pelo seu trabalho junto à área previdenciária. A gente tem acompanhado o seu trabalho ainda que de longe, mas sabemos de todo o seu envolvimento nessa questão previdenciária. Parabenizar o Douglas por ter trazido o professor Pardal aqui para que a gente pudesse discutir um tema de tanta relevância nesse sentido. agradecer ao presidente da Câmara pela sessão do espaço e, enfim, para que possamos discutir um tema de tanta relevância e que tenha um impacto tão significativo na vida de todos nós. E aqui, professor, eu gostaria de fazer uma pequena observação, tentar ser muito sucinto, embora o professor tenha abordado vários aspectos das questões previdenciárias, mas algumas me deixaram um pouco preocupado. eu, enquanto na condição de superintendente da autarquia previdenciária desse município, tenho a preocupação de zelar pela integralidade dos pagamentos dos benefícios dos servidores aposentados e pensionistas, que hoje temos mais ou menos 2.700 aposentados e pensionistas na autarquia, um número bastante significativo, que demanda uma preocupação muito grande no tocante a ter liquidez para que possamos fazer o reembolso necessário nos proventos e nas pensões. Nesse sentido, professor, em algum momento a sua fala fez uma assertiva que me deixou bastante preocupado. Salvo engano, você teria dito que, num curto prazo de 30 anos, os regimes próprios estarão fadados a deixarem de existir. isso é uma frase muito incisiva e que preocupa sobremaneira quem hoje está à frente dos regimes próprios. O Batão tem uma particularidade e não temos ainda um instituto de previdência conforme preconizado na lei federal, uma exigência da lei federal para que os municípios de forma geral tenham o seu instituto de previdência. E aí, respondendo aqui a indagação do vereador Toninho, que eventualmente colocou essa situação para o professor acerca da necessidade ou não da implantação do instituto. É uma determinação da legislação federal, não cabe a nós, operadores do direito, eventualmente os demais colegas, ter de versar em cima de uma obrigatoriedade legal. Temos uma lei municipal, inclusive, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do referido instituto, que até então, por N motivos, não se houve efetivamente a implantação. Esse ano, a administração tem trabalhado seriamente para tentar implantar o instituto e dar cumprimento efetivo à legislação. Nesse sentido, professor, também na questão do equilíbrio atuarial, que tanto o professor citou aí, que é extremamente importante, que a gente tem buscado, a gente sabe que o sistema é contributivo, retributivo, se não houver uma contribuição à altura, certamente vamos ter problema para retribuir, para pagar os proventos de aposentadoria dos nossos servidores. Recente estudo atuarial demonstrou que o nosso sistema previdenciário, ele apresenta, por hora, um superávit primário, poderemos falar nesse sentido, mas que, em função desse desequilíbrio que ocorre por todas essas questões que o professor se suscitou, nos gera uma preocupação no tocante a essa assertiva, de que existe um prazo estipulado de 30, 40, 20 anos para que haja uma situação de descompasso nessa situação. Isso nos preocupa bastante, porque, muito embora a gente hoje apresente esse cenário, a gente sabe, efetivamente, se não adotarmos medidas mais impactantes, certamente teremos problema com esse número significativo de servidores. e é nesse sentido, professor, gostaria que o senhor fizesse algumas considerações acerca da sua preocupação, o que efetivamente os municípios têm que fazer para poder passar por essa crise e efetivamente poderem dar tranquilidade para os servidores aposentados e pensionistas receberem os seus benefícios que tantos anos ficaram trabalhando nesse sentido. Então, é essa a consideração que eu faço para que o professor possa fazer as suas considerações. E peço desculpa por terminar no gado, professor, muito obrigado. Imagina, tranquilo. Foi bom que você fez uma exposição de coisas que eu já sei. A Caixa de Cubatão, ela inclusive tem um diferencial muito grande com as outras, a forma como ela foi disposta, a situação que está. Agora, só lembre do seguinte, mesmo que a Caixa de Cubatão tornando-se instituto, etc, tenha plena chance de viver, vai chegar uma hora que ela vai acompanhar o resto. Esse é o problema. Vai chegar uma hora, ela pode não entrar em nenhum tipo de relação deficitária, ela pode não carregar problemas, mas mais hora, menos hora, ela vai ser engolida. Veja, no momento em que tudo estiver exatamente equiparado, em que as condições são as mesmas em qualquer situação, é muito difícil as Caixas, os institutos próprios, os regimes próprios conseguirem se manter nessa condição. Veja, o INSS tem outras relações diferentes. Então, eu acho que vai chegar um certo momento em que o INSS engolirá os regimes próprios. E aí, a probabilidade maior é que aqueles que efetivamente funcionam durem mais tempo. Certo? Então, pode ser que, por exemplo, o instituto que seja fundado em Cubatão tenha durabilidade maior. Só vá ser engolido e englobado quando efetivamente não lhe resta mais nada a fazer. Agora, pensa no seguinte, até 98, você não contribuía para a sua aposentadoria. Até 98, você contribuía para pensão, para assistência médica, até para pegar dinheiro emprestado, havia contribuições que davam essa garantia. Mas, para a sua aposentadoria, você não contribuía. Era uma obrigação do seu ente contratante. Era a obrigação da Prefeitura do Cubatão pagar a sua aposentadoria. Tudo bem? O que acontece? Uma boa parte desses 2.700 aposentados tem um bom pedaço do seu tempo que não foi contribuído. Isso, a Prefeitura tem que compor. Veja, me parece que aqui vocês conseguiram um acerto razoável na Prefeitura desse dinheiro que tem que ser colocado. Mas não foi comum em outros municípios, não. Então, em outros municípios a situação já é muito complexa. Por quê? Porque se você der para o regime próprio que acaba de nascer, a obrigação do pagamento do passado sem um controle efetivo, sem que o dinheiro seja colocado, ele nasce morto. Ele nasce apanhando, não tem jeito. Então, essas são as complicações que os regimes próprios vão ter. Lembre-se que no momento em que tudo vai sendo equiparado, a probabilidade de ser engolido é maior. Se a condição é a mesma, por que eu vou continuar segurando uma grande dificuldade de pagamento se essa mesma condição eu posso dar para o INSS e o INSS paga igualzinho sem nenhuma mudança. Então, o que eu acho é que as equiparações vão acontecendo até o momento que haja o englobamento. Agora, claro que as coisas são difíceis. Você tem efetivamente o envelhecimento do seu pessoal. Você sabe que se você fizer uma projeção, se o seu atuário fizer uma projeção, você sabe que vai chegar um momento em que a coisa fica muito mais gravosa do que está hoje. e olha que você tem um número de aposentados grande e que, infelizmente, não dá para você torcer para que morram logo porque não vai te resolver. Está certo? Então, esse é o problema que está acontecendo hoje. Isso diz respeito às aposentadorias, às pensões, até eu já falei pela nova forma, a única coisa que os regimes próprios têm obrigação é aposentadorias e pensão. O auxílio-doença que o INSS paga é, na verdade, a licença-saúde e que, na concepção do que foi colocado, é obrigação do Tesouro. O Tesouro do Município, do Estado ou da União é que pague enquanto o sujeito estiver afastado com licença-saúde. A partir do momento que ele aposenta por invalidez, aí a relação é outra. Inclusive, imaginem a violência que é. O cara está um ano na licença-saúde ganhando a integralidade do seu salário. Aí aposentam ele por invalidez e vão lhe pagar se ele só tem 15 anos de trabalho, vão lhe pagar 60% da média. Já imaginou? Veja, vai estar assim de prefeituras e estados que vão aposentar por invalidez qualquer um que fique muito tempo afastado. Não, aposenta logo para se livrar dessa situação. Lembrando que acidentes no trabalho ainda aposentaria em 100% da média. Mas, veja, hoje as coisas estão tão complicadas que o STJ soltou uma decisão que chega a ser ridícula. O STJ disse que pelo estatuto do servidor público as doenças profissionais têm que estar na lista das doenças que dão direito a aposentar com 100%. Isso é coisa de louco. Doença profissional é um equiparado do acidente do trabalho. As outras doenças que são equiparadas é que estão na lista da lei. Mas, infelizmente, o STJ inventou essa porcaria e todo mundo patinou em cima. Ninguém mais paga a aposentadoria por invalidez acidentária 100% se a porcaria da lei, da doença não estiver incluída na lei. Um baita de um absurdo. Mas, infelizmente, o STJ fechou com isso e como agora tem aquela brincadeirinha do repercussão geral, eles não querem mais julgar a questão, fica difícil de arrastar um debate maior lá. Eu vou escrever uma materinha sobre isso, inclusive, caindo de pão. Mas, a base é essa, está bem? A Caixa de Cubatão tem toda uma história própria, ou seja, tem grandes possibilidades de ter longevidade porque está bem administrada, tem condição própria e foi feito um acordo com a Prefeitura que a obriga a recompor aquele pedaço sem contribuição, aquele pedaço que era a obrigação dela a pagar. Outros não conseguiram fazer um acerto assim com o Prefeito. aqui foi feito na outra Prefeitura ainda, o acordo. Ah, é? Mas havia já o depósito, não havia? Como é que chama? Não, havia um valor que tinha responsabilidade da Prefeitura. Isso é uma discussão que aqui em Cubatão efetivamente aconteceu. Em outras cidades isso não aconteceu, não discutiram coisa nenhuma. atropelaram e... Isso, o aporte. Exatamente, o aporte. Exatamente essa questão. Mas veja, pior seria se o município continuasse pagando as aposentadorias de todo mundo. já imaginou o que estava gastando? Era bem mais do que esse aporte feito. Então, o bom é que aqui o acordo do aporte é bem razoável. Em outros lugares o pau comeu. Nossa, que beleza. Você vê, isso é sustentável. Já imaginou o 1111? Já imaginou? Imagina você que está administrando esse trabalho todo se amanhã o prefeito diz aqui para frente eu pago 11% e o peão também só paga 11%. Você fecha a porta. Fechou, não vale mais nada. E outra informação, professor, até para aproveitar essa oportunidade que certamente vai ser difícil ocorrer novamente, pelo menos num curto espaço de tempo. Só para o professor ter mais um dado, uma informação para que a gente possa aqui ter algumas considerações. Hoje a gente tem uma reserva financeira em torno mais ou menos de 700 milhões, que é aquele fundo que foi criando para poder efetivamente pagar. Esse dinheiro só pode ser usado exclusivamente para pagamento de benefícios, aposentadoria e pensão. E nós temos a segregação de massa aqui na cidade que gerou essa distorção do aporte de quase 10 milhões que onera os cofres do município. E aí a grande discussão é se não se poderia repensar essa segregação de massa para usar efetivamente esses valores para pagar o que ele foi predestinado, benefício de aposentadoria e pensão, desonerando no primeiro momento o município que é o órgão pagador ao final de contas e é o grande responsável por tudo o pagamento de pensão. Mas e depois? Então, depois ele continuaria responsável como a lei prevê. Essa é a discussão que a gente quer. Olha, vou só dizer uma coisa a você. Cuidado porque o que vai dificilmente volta. A grande questão é essa. Tudo bem, está onerando, é um problema, o município passa muitas dificuldades porque o imposto reduziu, evidentemente, desmontaram toda a área petroquímica, uma situação difícil, mas cuidado com esse tipo de acordo. Essas coisas, o que o pessoal costuma dizer é que isso quando vai não volta. Então, cuidado com esse negócio, não é tão simples assim, não. Se houver a utilização do valor segregado e coisa e tal, ele vai acabar uma hora, e aí eu estou duvidando que qualquer prefeito que esteja aí admita retornar. É aquela história, meu velho, veja, dos governos mais populares. Pressionou-se PACA para reduzir o valor de aposentadoria, o fator previdenciário a gente queria tirar, não conseguiu. Por quê? Porque sempre interessa quem está no poder ter o dinheiro melhor para poder trabalhar com as obras que aparecem, com o seu dia a dia. Então, cuidado com esse negócio. Isso aí é que nem a história do acordo para fazer esgoto. você faz o acordo e o esgoto não acontece nunca porque de baixo da terra ninguém vê. Então, cuidado com as coisas que vão e depois não voltam. Isso aqui me preocupa. O que mais, povo? Mais alguém? Alguma pergunta? Então, podemos encerrar? Bom, então, antes de devolver à mesa a palavra, eu quero novamente ressaltar que para mim é sempre uma grande alegria via Cubatão. É uma terra que eu gosto muito, é um povo que eu gosto muito, povo trabalhador, povo de luta. Nós aqui fizemos uma campanha municipal em 1985 que marcou bastante a minha vida. Nós trabalhamos aqui, foi a primeira eleição para prefeito em Cubatão depois que perdemos aqui a autonomia e naquele tempo eu conheci Cubatão de ponta a ponta, hoje a gente já não conhece tanto assim, mas eu agradeço bastante ter vindo aqui, bastante gente na plateia mostra que é bastante importante o que nós estamos colocando e me coloco sempre à disposição. Toda vez que quiser um debate, quiser conversar sobre isso, estamos aqui à disposição. Eu me lembro que eu tentei muito que algum defensor dessa porcaria dessa PEC 006 viesse debater comigo, mas está difícil, viu? A última vez foi com o Rodolfo Amaral e aí ele falou, eu falei, ele falou, eu falei, eu falei, em um certo momento uma menina levantou e disse, mas Rodolfo Amaral, você está defendendo a PEC 006? Ele falou, claro que não! Ela estava bastante indefensável, mas agradeço bastante pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição. Agradeço ao presidente da Câmara, agradeço a todo mundo, e vamos à luta que a luta continua, como dizia o velho gato, Marcelo Gato, faço questão de fazer aqui uma grande saudação, é um companheiro que aqui em Cubatão era muito estimado, infelizmente já faleceu, mas o velho gato dizia que a luta continua até a vitória final. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Agradecemos a sua participação, professor Sérgio Pardal, agradecemos a presença de todos, a todos que nos assistem, a todos os jovens aqui da ETEC, já queria convidá-los, os presentes, quem nos assiste, amanhã também teremos aqui um painel sobre o diálogo, sobre a valorização da vida e preservação, prevenção ao suicídio, com a participação das psicólogas Ana Paula Rodrigues e Letícia Moura e a enfermeira Lúcia Dall Pós. Agradecemos mais uma vez a Escola do Legislativo, a Escola do Legislativo agradece a presença do professor Pardal e entregaremos aqui um certificado de participação aqui na mão do nosso coordenador, doutor Douglas. Muito obrigado, obrigado a participação de todos, obrigado mais uma vez ao professor Sérgio Pardal. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Acabou há pouco a palestra sobre reforma da Previdência dentro da Escola do Legislativo e da Democracia aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal. Eu converso com o palestrante advogado especialista em Direito Previdenciário, doutor Sérgio Pardal. Qual o tamanho da importância desta palestra para a população cubatense saber o que muda nessa reforma da Previdência? Boa noite. Boa noite. Realmente é muito importante que a população tenha conhecimento do grande absurdo que é essa reforma. É uma reforma previdenciária que tem como base um monte de mentiras e que a gente tem que tentar decifrar. Evidentemente, muita coisa vai passar nessa reforma. Eu faço questão de ressaltar que algumas coisas foram retiradas em razão de muita pressão e de muito trabalho feito. Aqui em Cubatão, por exemplo, nós tivemos o Fórum em Defesa das Aposentadorias que fez bastante mobilizações e nos deu algumas vitórias. De qualquer jeito, a melhor coisa no momento é levar conhecimento a todo o povo, é demonstrar a importância do seguro social, a importância da Previdência, as mentiras que estão sendo contadas e aquilo que a gente pode resistir ainda. Então, o mais importante sobre tudo é saber o que está por vir, certo? Ah, sem dúvida. É saber o que existe, o que está por vir e o que a gente consegue ainda resistir. Acho que vai dar muita briga ainda, mesmo depois de aprovada a reforma, vai dar muita briga ainda, vai ter interpretações, vai ter uma briga bastante séria. E nós vamos a ela, não tem jeito. Vamos brigar. Ok, muito obrigado, doutor. Obrigado a você. Para mim é sempre um prazer estar em Cubatão. Está aí o advogado Sérgio Pardal, especialista em Direito Previdenciário. Converso também com o coordenador da Escola do Legislativo, doutor Douglas Predo, para falar um pouco sobre a Escola do Legislativo em si. Doutor, mais um acerto aqui da Escola do Legislativo e qual a importância para a população cubatense em ficar sabendo sobre o que muda, de fato, na reforma da Previdência? Então, a gente vive, corre atrás de acertar, acho até que foi positivo realmente, como você colocou, nós tivemos um público bastante bom, especialmente a juventude, os alunos da ITEC, acho que foi um público bastante qualificado, interessado, e a importância é porque a Previdência é um tema que efetivamente está envolvido na vida de todo mundo. A expectativa das pessoas é adentrarem ao mercado de trabalho. E nessa situação tem que haver uma contribuição. Como muito bem o professor destacou, principalmente as pessoas que desenvolvem uma atividade autônoma, um profissional liberal, existe uma tendência, uma cultura nossa a uma não-contribuição. E isso, além de desequilibrar o sistema como um todo, coloca essa pessoa numa situação delicada, vindo no futuro a sofrer ou ter uma necessidade de um benefício e não tem. Então, eu acho que esse é o tipo de tema que tem que ser o máximo esclarecido possível, porque é um tema que efetivamente permeia a vida de todo mundo. Todo mundo tem isso, vai debarrar nessa situação. E a casa estava cheia, as galerias lotadas, inclusive com presença de bastante jovens que foram ao púlpito e fizeram, inclusive tem uma jovem que fez cinco perguntas de uma vez e esses jovens eles estão efetivamente a longo prazo serão afetados de alguma forma sobre essa reforma da Previdência, certo? Com certeza. Como eu disse, qualquer pessoa, adentrando a partir de um certo momento, adentrando a vida adulta, enfim, a vida produtiva, todas essas pessoas vão ter que se envolver na questão previdenciária. Se não se envolver e ficar andando à margem, sofrerão justamente essa ausência. Então, eu achei bastante gratificante isso. Havia realmente um público significativo dos jovens, dos alunos da ET compareceram bastante. Havia também advogados, servidores públicos, pessoas ligadas a outros institutos, enfim, eu achei bastante significativo. Foi muito gratificante. Na realidade, a escola, a ideia da escola do legislativo é justamente trazer a população para casa. e principalmente quando são jovens, eu acho bastante gratificante. Nosso trabalho parece que está efetivamente gerando resultado, né, Fux? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, chega ao fim a palestra sobre Previdência, o que muda com as novas regras. Continue sintonizado na nossa programação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.